Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela eu vejo o corcovado, o redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar na velha chama. Eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Beijo.